Galera, nós temos uma notícia aqui recomendada lá no nosso Discord pelo tal de Lohan07, membro aqui do canal também. É essa notícia aqui, tá? E vamos lá, eu vi que muita gente levou isso pro lado do meme, né? E claro, a gente pensa o que, né cara? O Brasil não consegue ter segurança dos nossos dados, quem dirá vai criar um WhatsApp, criar aplicativos, né? O Lula tá falando que vai criar agora o WhatsApp do governo, vai criar uma inteligência artificial brasileira. E esse tipo de papo, galera, a gente precisa entender bem o que que tá acontecendo aqui, tá? Então olha só, adeus WhatsApp, a agência do governo quer usar a app de mensagens nacional. Então o Lula quer criar um app pra ficar no lugar do WhatsApp. Olha só, o que que tá acontecendo agora? O que que eu estou vendo dessa notícia aqui? Saiu alguns dias atrás, muita gente tá falando que isso aí é tipo meme, o governo não tem capacidade de fazer esse tipo de coisa e tudo mais. Galera, nós já estamos cientes, nós já estamos cientes aqui, que nós estamos passando por um período de uma democracia relativa. Onde pessoas estão sendo censuradas, pessoas estão sendo presas sem o devido processo legal e diversas outras características esquisitas, né? E essa parada do governo do Lula de falar assim, não, nós vamos criar o nosso WhatsApp, nós vamos criar uma rede social sem ódio, nós vamos não sei o que. Tudo que eu escuto é ditadura, censura, ditadura. No momento que o governo do Brasil tirar o WhatsApp, tirar o Google, tirar todos esses serviços e criar os serviços do governo, eles vão ter o controle total da população. Hoje o governo já tá tendo o controle total sobre a população na questão dos impostos. Os impostos sobem, 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 sobem e vão controlar as pessoas através da economia. Esse é um dos passos pra implementar o socialismo, esse é um dos passos pra implementar uma ditadura. Mas a gente também tem que analisar da seguinte forma, vamos dar uma olhada aqui. Eu até pedi pro chat GPT aqui uma ajuda, porque eu não sabia o nome desses aplicativos de core, né? Eu pedi assim, pô, a China não usa os mesmos aplicativos que a gente, né? Quais são os aplicativos que são os seus pares lá na China? Lá na China eles não usam o WhatsApp, eles usam o tal do WeChat, que é o quê? É um WhatsApp feito pelo governo, onde o governo tem acesso a todas as informações. Aqui quem quiser ler ali, pode ler e tudo mais, tá aí. O Google, ó, o Google, Gmail, lá é o Baidu, mais uma empresa controlada pelo Estado. Facebook não existe lá, mas lá não existe. Existe o tal de Weibo também. Muito bem, muitos desses aplicativos, eles parecem ser empresas privadas, mas na lei da China, todas as empresas privadas têm que liberar todos os acessos pra tudo que o governo quiser pro governo, né? Pro governo chinês. Instagram, lá não tem o Instagram, lá tem o Xiao Zhongshu, né? Little Red Book, né? Lá não tem Twitter, é o Weibo, que é o mesmo aqui do Facebook. E assim por diante, não tem o YouTube, tem o Bilibili, né? E assim vai indo. Eu fui pedindo aqui, né? Aplicativos populares na China, o WeChat, o Alipay, né? Que é do Alibaba e tudo mais. O Dou Yei, que é o TikTok, o Taobao e o JD e assim por diante, tá? O que eu quero dizer pra vocês com toda essa brincadeira? Nós estamos vendo uma força muito grande do governo atual, né? Do governo do amor, de tirar empresas de dentro do Brasil. Criar versões brasileiras daquilo. Escravizar a população com mais e mais impostos, transformando, deixando o carrapato maior que o boi. Entrar num fluxo inflacionário, aquela brincadeira toda que nós já conhecemos. E eu vi essa mensagem do WhatsApp e pensei assim, cara, o que o governo tá pensando? Eu vejo uma vontade muito grande do governo atual de jogar as empresas que estão hoje dentro do Brasil, como por exemplo a Starlink, o X, o Facebook, logo chegam no YouTube. Joga toda essa gente pra fora e nós vamos fazer a versão brasileira da coisa. Isso é um péssimo sinal, tá galera? Muitos de vocês viram como meme, muitos de vocês viram como... Ah não, capaz que o governo vai fazer, nada a ver, não sei o que, sabe? Na China foi assim também. Na China existia, todos esses aplicativos que existem aqui existiam na China. Eles foram tirando, eles foram fazendo a engenharia reversa e criando os seus clones na China, com os backdoor pro governo chinês lá dar pontuação pra galera e tudo mais. E eu sei que pra alguns de vocês isso pode parecer até uma teoria da conspiração, mas isso já aconteceu na China, né? E por exemplo a Tesla, né? A Tesla, nossa, vem pra China, a Tesla foi pra China, O governo chinês roubou todas as tecnologias dos caras e hoje, tipo, faz carros lá pra competir com a Tesla. A questão é a seguinte, cara. Essa questão do Estado criar o WhatsApp, o Estado querer que o X saia, o Estado querer uma rede social baseada no amor. Cara, isso são péssimos sinais, tá? Isso são péssimos sinais, tá? São sinais de início da implementação de uma ditadura, São sinais do início, do fim da liberdade das pessoas, né? E um povo sem liberdade, irmão, não vale a pena viver. Se nós não temos liberdade, realmente não vale a pena viver. Num país baseado no socialismo, num país baseado na tirania, num país onde as pessoas não têm mais a liberdade de expressão, seja pra falar o que ela bem entender. E se essa pessoa cometeu algum crime falando alguma coisa na internet, que ela seja punida, julgada em primeira instância, segunda instância e terceira instância e se vier a ser um crime, que seja punida, tá?